Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre mais um vinho do catálogo da Vinho Forte. O vinho escolhido é o fantástico Mila, da vinícola Brancatelle. Pra quem não lembra, a vinícola Brancatelle só produz vinhos orgânicos e tem seus vinhedos localizados na região de Valdicórnio e Piombino, na Toscana, tá? O Mila, ele é um vinho feito com a uva 100% Sangiovese. Ele tem estágio em carvalho de 24 meses, em carvalho francês de primeiro uso, em barricas pequenas de 225 litros. E ele estabiliza na garrafa mais 12 meses pra então estar sendo colocado para comercialização, tá? Então aqui nós vamos encontrar o vinho com uma coloração rubi intensa. No olfato ele vai apresentar notas de cereja, cereja preta, amora, puxando um pouquinho mais pra fruta mais vermelha, mas ele também traz notas de violeta, de rosas, alguma nota de especiarias, tá? É um buquê bem complexo que vale a pena ali vocês irem descobrindo os aromas dele. Já no paladar ele vai ser um vinho bem macio, harmonioso, muito bem estruturado, mas com um final mais longo, mais marcante no paladar, mas é um vinho muito bem colocado, tá? Ele vai harmonizar bem com queijos mais curados, carnes vermelhas, massas ao molho ao sugo e até mesmo bolonhesa. Mas esse é um vinho que vale a pena vocês estarem decantando, estarem apreciando a evolução dele, porque ele traz muita complexidade e ele vai mostrando muitas notas, muitas características conforme ele vai evoluindo. Então é um vinho que você precisa apreciá-lo do começo ao fim e a cada taça. Fica a dica.